Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Mais uma vez eu consigo fazer um vídeo por semana, e eu acho muito legal ter essa periodicidade, eu tento ser o mais frequente possível, mas às vezes não dá, infelizmente. E na verdade eu sinto muita falta de fazer o vídeo, e também, mais ainda, da Premiere, do Live Chat, durante a Premiere, lá que é muito bacana interagir com o pessoal que está assistindo o vídeo pela primeira vez, e é muito agradável isso pra mim. E eu sinto falta. Mas essa semana não vou sentir falta. E eu escolhi pra ser o charuto do review de hoje, desse vídeo, o La Flor Dominicana Andalusian Bull. Ele é um charuto de 6,5 inches de comprimento, com o ring gauge aqui na cabeça, de 52, e aqui no pé, de 64. Isso faz dele um figurado. Ele é um charuto lançado em 2016, fabricado na República Dominicana, com o wrapper Corojo plantado no Equador, binder e filler da República Dominicana. Vamos falar um pouco da aparência dele, que é... Esse charuto é um charuto muito imponente. Vocês devem ter visto na foto o formato dele, tudo que ele tem de... Ele é muito bonito, na verdade. E ele é, talvez, o protótipo do charuto. Ele é um charuto de peso, é um charuto que você segura, você sente que tem algum objeto muito legal nas mãos. E ele tem um wrapper brilhante, que eu acho de uma beleza única, porque não é aquela folha perfeita, não é aquela folha igual do Conerica Shade, impecável. Ela tem veios bem marcados, tem umas irregularidades mesmo na superfície, mas ao toque ela é sedosa, ela é encerada, na verdade. Ela não é sedosa. O seu dedo escorrega nela, como se ela fosse plastificada, mas com aquela plastificação de cera. É muito agradável. Tem uma band muito bonita, vocês podem ver aí, tem a imagem do matador, do toureiro aqui, com o logo da La Flor Dominicana, que eu não gosto, pessoalmente, eu não acho um logo bonito. E acho que a colocação dele aqui dentro da capa do toureiro não é legal. É uma opção, um ponto de vista, meu. Mas tirando isso, eu acho um belíssimo charuto. Então, ele tem uma ponta também, vocês notaram, quase um torpedo, né? Então, mas mesmo assim eu vou usar o Perfect Cut, ele serve bem para isso. Devo fazer dois ou três cortes aqui. Eu acho que eu vou deixar só no segundo, tá? Um fluxo bem liberado, não vou dizer um fluxo aberto demais, mas não acredito que precise de mais, não. E é porque, olhando aqui na cabeça cortada, as folhas estão muito, muito próximas das outras. Ele está muito denso. No pé, um pouco também, mais denso do que o normal, mas o fluxo está super fácil aqui. Em termos de cheiro, é um cheiro muito forte, evidente, de couro. Não, nem pimenta não tem, talvez tenha um rei no fundo desse couro. No pé, um pouco de pimenta, talvez, mas um cheiro doce, meio cítrico. Agora, o couro é demais, muito evidente. Então, vamos acendê-lo e ver o que ele vai nos oferecer. E eu não vou fugir a regra, vou pedir para você, se está assistindo o canal pela primeira vez, ou ainda não assinou e é um espectador frequente, assine o canal. É uma ajuda muito grande para a divulgação do canal. E se gostar do vídeo, deixe um like, compartilhe na sua mídia social, em grupos de Facebook, Instagram, onde você achar que pode também colaborar com o projeto Mr. Charuto Divulgando. Outra forma de colaborar, você sabe, é visitando o website Mr. Charuto, www.mrcharuto.com e visitando a loja. Ele tem uma área enorme de acendimento, eu estou fazendo mais de longe, que eu não quero. Não importa se nenhuma queimar, tostar em excesso o wrapper. Por isso que é legal um isqueiro bem potente como esse. Esse aqui tem quatro queimadores. A menina não está soltando muita fumaça, mas já dá para sentir a cremosidade dessa fumaça e a intensidade do sabor. Produção de fumaça pelo pé, generosíssima. E eu estou sentindo uma doçura muito evidente, mas uma doçura leve, meio caramelo, nada pesado, daquelas frutas escuras, ameixa e tal. Uma doçura bem de caramelo e um sabor de terra. Mas no início esse sabor está estranho, parece que tem um verde junto com a terra. Um sabor cítrico, meio verde, meio de grama com terra. É bem... É, talvez até quando chove, a gente sente aquele cheiro da grama, do cheiro do quintal. É mais ou menos aquilo. Agora ele acendeu. É muito doce. Mas uma doçura suave. Não é açucarada. Exatamente. Uma terra e... E o cítrico, ou a grama, não é cítrico, é grama, está vindo para o finish agora. Nos primeiros, não. Quando eu peguei mais fumaça, eu percebi bem ele vindo, esse sabor de grama, vindo para o finish também. Não só no drop. O retro-rail não é agressivo. Traz um pouco de pimenta. Um sabor mesmo de pimenta, que dominou... Não a terra, mas dominou o verde de grama que veio no puff passado. Bom, mas vamos lá. Vamos deixar ele queimar um pouco mais e ver o que ele tem para nos oferecer. Mas até agora é isso. Grama com terra e no retro-rail, uma pimenta vindo. Fumaça cremosa. O fluxo parece que não vai te oferecer nenhum tipo de problema. Não é agressiva. Nada pesado. Um bode médio. Pouco mais do que médio. Nada em excesso. Dez minutos que eu estou fumando. Está praticamente sem cinza, porque eu fiz um terceiro corte. E na hora que eu cortei, evidentemente, a cinza se soltou. Mas um pedaço bem pequeno. Então não dá para tirar uma foto, nem falar muito da cinza. Mas não acredito que tenha nenhum tipo de problema de construção. E o fluxo ficou um fluxo mais generoso, com os sabores mais intensos. E os sabores deram uma mudada bem notável. Agora tem um pano de fundo de terra e aquele verde, aquela grama, eu acho que na verdade se tornou uma madeira, meio o óleo essencial da madeira. Difícil explicar esse sabor, mas imagina, não sei se alguém já teve a oportunidade de estar perto de uma madeira muito cheirosa que foi cortada naquele momento. A gente sente o cheiro da madeira mesmo, do óleo da madeira. Do óleo que é natural a madeira. E é isso que eu sinto junto com uma pimenta que agora está no draw e no finish. Mas ela é uma pimenta que eu percebo, ela na parte posterior da minha língua, nas laterais. E no draw mesmo, na língua, no resto da língua, eu tenho a sensação dessa terra e desse óleo. A doçura também continua, uma doçura bem perceptível. E eu não fiz mais retro-rail. Eu vou fazer um aqui agora para ver qual o efeito dele. Ele reforça e muito o sabor da madeira, aquele óleo essencial da madeira. E a pimenta não está mais no retro-rail, está no draw mesmo. Então, de uma complexidade bem notável, vamos dizer, vou usar a palavra notável de novo. Mas bastante complexo logo no início. Bom, como eu disse, esse charuto, ele é um charuto de excelência. Ele não é um charuto típico da fábrica, não é um charuto típico no mercado. É um charuto bem a... Um charuto que foi criado mesmo para ser um charuto da prateleira mais de cima da empresa. Eu insisto na aparência dele, que a aparência é um fator determinante aí da aceitação desse charuto no mercado. Além do sabor que nós vamos ver, além de tudo que eu vou falar. Mas essa aparência vem do fato que o proprietário da La Flor Dominicana, o Lito Gomes, nós vamos falar muito sobre ele aí no vídeo, ele achou um molde, que é exatamente o formato desse charuto, que é um Salomon, né? Que é chamado esse figurado grande, com as diferentes... a ring gauge durante toda a extensão do charuto. E esses Salomons, normalmente, eles são charutos muito atraentes, eles são charutos cativantes. E esse La Flor Dominicana, o Andalugian Bull, ele não... não foge a essa regra. Ele foi eleito o charuto número um da Cigara Ficcionada em 2016. Nesse caso, é, para mim, pelo menos, uma confirmação de que essas listas realmente... Ou tendem, né? Porque muita gente questiona e tal. Mas que, realmente, elas coroam uma trajetória ou um trabalho feito com charutos que merece ter algum tipo de reconhecimento. Essas listas servem para isso também. Eu estou terminando o primeiro terço desse charuto e ele, pelo formato que ele tem, de ter o ring gauge maior no pé do que na cabeça, ele exige uma fumada mais técnica. Então, eu sempre fico aqui falando para não puxar muito intensamente o seu charuto, para não esquentar muito a fumaça. Esse aqui é o contrário. Ele está exigindo uma puxada muito forte, uma puxada intensa, intensa, para que a gente consiga trazer uma quantidade de fumaça adequada. Até uma puxada dupla, porque ele está absolutamente frio aqui. Agora, no segundo puff, ambos os puffs feitos com uma puxada forte, eu consigo ter uma quantidade de fumaça que é a que eu quero. Se você gosta de muita fumaça, provavelmente você teria que fazer isso também nesse charuto. E é uma exigência do formato. Em termos de sabor, ele se mantém, o bode dele diminuiu um pouco, então todo aquele óleo essencial que eu falei, que eu estava sentindo, muito forte, diminuiu bastante. E a doçura desapareceu e alguns puffs, agora que eu estou sentindo, eu sinto, eu percebo uma coisa salgada na minha boca. Que é a vindo de alguns dos fumos, que é o que eu quero falar para vocês aqui agora. E essa, junto com esse salgado e com essa doçura que às vezes ainda tem, continua aquela madeira, a pimenta desapareceu e a terra vem predominando. Então ele mudou um pouco, ganhando aí esse caráter salgado dele. O filler desse charuto é composto de dois fumos. Um é um dominicano crioulo e o outro também dominicano é o pelodoro, quer dizer, cabelo de ouro. Esse pelodoro é um fumo cubano antigo, que era muito comum há muitos anos atrás. Hoje em dia ele já não é muito cultivado, ele continua sendo cultivado na República Dominicana, no Nicarágua e na Costa Rica, mas em quantidades muito pequenas, porque ele é um fumo muito frágil às pragas da lavoura. Para evitar o investimento em algum tipo de inseticida, não é inseticida, de usar produtos químicos na lavoura, os produtores abriram mão de continuar cultivando esse fumo. Mas ele está aqui dentro, ele está sendo usado aqui. O wrapper, ele é a wrapper desse charuto, ele é tornado público, né? Mas eles não divulgam, o Litor Gomes não divulga qual o priming da planta que é usado. O priming é, eu não sei a palavra em português, desculpa, mas seria a colheita. Ele não divulga se são usadas as folhas da parte superior ou da parte inferior da planta de tabaco. Então fica ali um certo mistério que ele faz questão em manter. Uma fumaça, dando o double puff, vem a fumaça numa quantidade legal. E não dá para deixar ele por muito tempo. Ele não está apagando, mas se eu deixar ele aqui um minuto, dois minutos, sem puxá-lo, ele fica, tem que dar dois ou três passos para ver a quantidade de fumaça que me interessa. Esses fumos do filler são plantados na fazenda, vamos chamar de Estância Flor de Palma. É uma sociedade da La Flor Dominicana, do Litor Gomes, com a tabacaleira Palma. Essa tabacaleira Palma, ela produz, ela fabrica, entre outros, o Aging Room e o La Galera. Além dos tabacos da La Flor Dominicana, que eles dividem, vamos dizer assim. E uma das razões para que o Litor Gomes tenha adquirido uma fazenda foi para atingir um dos parâmetros mais caros e mais importantes para um fabricante de charuto, que é a consistência. E ele, durante todo o processo dele, descobriu que plantando os fumos, ele poderia manter essa consistência entre as safras e também explorar o que os tabacos podem oferecer através do controle de todo o processo de plantação, de cultivo, colheita, etc. Todo o processamento do fumo já colhido também. Então, a solução dele foi comprar uma fazenda junto com essa tabacaleira Palma. Vamos falar aqui um pouco agora do Litor Gomes. Ele é espanhol, nasceu na Espanha, foi criado no Uruguai e entrou no mundo dos charutos no meio da década de 90. Ele era um joalheiro e não foi bem sucedido e resolveu entrar para o mundo dos charutos. E ele foi para logo que ele entrou nesse processo, se aventurou na indústria dos charutos, já na República Dominicana. Ele começou a produzir aqueles charutos bem tradicionais da República Dominicana no início dos anos 90, que era para o mercado americano, que era o boom do charuto americano. Mas ele produzia aquele charuto dominicano suave, que ocupou durante, talvez, 25, 30 anos, o mercado aqui nos Estados Unidos. E ele via que aquele tipo de charuto não daria para ele um sucesso, não daria para ele condições de fazer o que ele almejava fazer. Ele já sentia que o mercado buscava um charuto de bode mais forte, de sabores mais intensos, um charuto diferente daquele tradicional da República Dominicana. Mas ele não se sentia capaz de produzir esse tipo de charuto, ele não tinha conhecimento suficiente, ele era um novato dentro da indústria. Então ele escolheu, ou ele achou um caminho de ir lenta e cuidadosamente, desvendando os mistérios de fabricação, de comercialização dos charutos, do que era possível, aprendendo com os fabricantes mais antigos, contratando funcionários que o ajudavam, os funcionários mais experientes no dia a dia da fabricação de charutos, até o ponto em que ele começou a ter acesso a melhores fumos, melhores tabacos, que são comercializados ali pelos produtores de tabaco, e começou a entender melhor esse processo, como que ele poderia atingir o objetivo dele. E chegou ao ponto que ele descobriu que ele teria que adquirir uma fazenda, produzir os seus fumos, para ele desenvolver a sua própria linguagem em termos de charuto, em que ele pudesse não ser só um fabricante de charutos, mas ele gostaria de ser também um fazedor de charutos, um criador de charutos. Então isso tomou aí uma década ou mais em que ele conseguiu desenvolver toda essa ambição, todo esse projeto que ele tinha para os seus charutos. É legal a gente lembrar que ele não tem nenhuma herança cubano, ele é espanhol, ele não faz parte de uma família que tenha sido envolvida com charuto, ele é o primeiro de toda a sua família a ter esse conhecimento, e ele foi, ele mesmo se fez dentro da indústria de charutos. Devia, obviamente, ter um interesse, devia ser um fumante de charuto antes, mesmo quando era um joalheiro e tudo mais, mas ele não tinha isso. E ele é muito cuidadoso em todos os aspectos da produção de charutos. Tem, por exemplo, um aspecto que chama a atenção, é a distribuição dos seus charutos. Ele mesmo faz a distribuição e ele escolhe as tabacarias. Dizem que, e eu já vi uma entrevista dele, que ele nem nega e nem confirma, ele só riu a respeito, que ele trabalha com a esposa e tudo, a esposa também é sócia, ela está super envolvida dentro do dia a dia da fábrica, e perguntaram para ele se é verdade, que se ele descobre que uma tabacaria está colocando charutos dele nas prateleiras mais debaixo do seu rio, fúmido, se ele cancela, ele deixa de entregar charutos para essa tabacaria. E aí a resposta dele foi uma risada e tudo mais. Ele só disse que a esposa é quase uma nazista. No tempo que a gente podia usar esse termo de uma forma menos responsável, podia usar com termos de brincadeira. Não é brincadeira o que aconteceu e tudo mais, mas foi usado nesse sentido, sem dúvida nenhuma, ele não estava se referindo à esposa como uma pessoa que tenha esse caráter de nazista. Mas o termo que ele usou foi esse e mostra muito bem essa conduta que ele tem. Agora isso, o que eu vou falar agora, ele afirmou de fato que ele recebeu uma vez de uma grande rede de supermercados da Flórida uma ligação que essa rede de supermercados vende charutos dentro das suas lojas. E eles queriam fazer um pedido enorme com ele, para colocar em todas as fábricas, em todas as lojas, porque eles estavam vendo que o charuto dele estava ganhando muito mercado e eles queriam vender esses charutos também. Quando ele soube a quantidade de charutos que ele queria, que a loja de supermercados queria encomendar, ele falou, não, isso é acima da nossa produção, não tenho o menor interesse em mudar o meu sistema, em mudar toda a minha estrutura aqui, para fazer uma grande venda. E que o comprador do supermercado falou, mas como? Estou te oferecendo um negócio maravilhoso, qualquer outro produtor de charutos adoraria esse pedido e você está negando? Ele falou, sim, estou negando, porque eu tenho uma conduta, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta traçada e isso vai alterar os meus planos e eu vou muito bem desse jeito, prefiro continuar assim. Então, acho que além de fazer bons charutos também, ele tem uma postura que ele se respeita e eu acho isso muito legal, ele acredita mesmo que ele está fazendo, ele não se deixou levar para um grande pedido. Eu acho isso muito bacana. Charuto com a queima perfeita, performance também, sem nenhum reparo e continuo dando dois puffs para ter o volume de fumaça que eu quero por causa do ring gauge ser um ring gauge exagerado. Vocês podem ver na foto aí a cinza, uma cinza super sólida e notem que o veio da folha, a gente vê na parte que não está queimada, ela se torna negra, uma linha negra na cinza. É uma curiosidade apenas, não quer dizer nada, só a estrutura da folha mesmo, quando queimada, está mostrando, né? Se mostrando mesmo queimada. Eu quero tirar a band aqui agora, com vocês. Vamos... Deve sair sem problema, mas mesmo assim eu quero usar o canivete. Na verdade, são duas bands, a primeira, a de baixo, onde vem o nome do blend, Andaluzian Bull. E aqui, deixa eu virar para cá, sem problema nenhum. E ela está presa debaixo da primeira, então eu vou ter que empurrá-la para baixo. Aqui. E vamos tirar a segunda, que eu acredito também não vai trazer nenhum problema para a gente. Ok. Isso. Sem problema nenhum, é impecável e lindo, muito bonito. Bom, a band é um caso à parte. Mostra a qualidade da impressão, com alto relevo, com dourados, com esse verde bonito, vocês estão vendo aí na foto. E aqui tem algumas características nessa band. Vou falar primeiro da band, do nome, Andaluzian Bull. Essa fonte, essa letra, ela é inspirada na caligrafia do Pablo Picasso. lembrem-se que o Alito Gomes é espanhol. Então, essa cor verde que tem, que predomina na band, é inspirada na cor da bandeira da Andaluzia, a região espanhola, uma das regiões que formam o país da Espanha. Também a gente vê aqui, no centro, essa figura do toureiro, do matador, e tem essas bolinhas que tem em torno da figura do matador e essas, quase um cachimir, que a gente vê dos lados também, da band maior, são inspiradas, são colhidas, nem inspiradas, são colhidas mesmo da roupa do toureiro, dos enfeites, daquelas jaquetas que o toureiro usa, que são super ornamentadas. Então, ele usou toda essa, no design gráfico aqui da banda, ele recuperou tudo isso da região dele, do país dele, para colocar dentro do blend. É mais um cuidado, mais uma elaboração que o Alito Gomes teve em mente na hora de produzir esse blend. Tem também, vocês podem ver na foto aqui, o cinzeiro desse blend, o Andalusian Ashtray. Ele é um cinzeiro grande, é um cinzeiro bacana, lembra em termos de construção esse aqui do Padrón, é super bem feito e tudo mais, e ele reproduz a própria forma da band, dessa parte oval da band aqui, do meio, com precisão, as proporções são reproduzidas perfeitamente. E eu faria uma crítica, que vocês viram na foto, que ele é um extra aí para quatro charutos. E na verdade, como o charuto é muito grande, eu faria ele para dois só. Nas extremidades dessa elipse, eu colocaria ali o descans, só dois descansos, um de cada lado, para acomodar dois charutos com mais conforto, com mais segurança. Eu acho que um cinzeiro para quatro, eu achei meio exagerado. mas é só uma crítica, sem muito sentido, não mudando a beleza do cinzeiro, não se perde, porque ele é para quatro charutos e não para dois. Como eu disse no início, eu não gosto muito do logo da La Flor Dominicana, as três letras, a LFD, La Flor Dominicana, LFD. Eu acho a fonte feia e ela está muito mal colocada nessa band, mas existe, eu sou louco para ver, o blend pessoal do Little Gomes, que tem uma band, dizem, muito simples, só com as iniciais dele, LG. E já me falaram que é uma fonte muito mais legal, muito mais bonita. E que é uma band super simples, mas muito bem acabada. E eu nunca tive a oportunidade de ver essa band. Eu tenho a muita vontade de conhecê-la. Quem sabe um dia eu consigo ver, até mostrar para vocês, a gente comparar se houve uma solução melhor para esse logo. Eu tenho a impressão que esse logo atual, o único logo que eu já vi da LFD, ele deve ter sido feito por algum meio às pressas e foi ficando, ficando e continua até hoje, eles não querem mudar. Mudar um logo é uma coisa meio complicada e tudo mais. Mas eu acho que valeria a pena. Ainda mais nesse nível de cuidado e de qualidade que ele busca, um logo mais legal, mais bem resolvido, ajudaria bastante. Até para manter a qualidade de tudo. Mas, de novo, é só uma ideia, é só uma percepção que eu tenho da parte gráfica do charufo. pouca fumaça, estou precisando de puxar mesmo e completamente frio próximo da brasa. Então, a gente pode puxar com força mesmo. É uma técnica diferente, como eu disse, para se fumar esse charufo. ele agora, ele está menos complexo, vamos dizer que ele acalmou aquele turbilhão de sabores. O que eu estou sentindo é mais a terra e uma doçura de laranja agora. não tem mais o salgado, aquela doçura de caramelo, uma doçura que estava mais no início, agora se transformou nessa doçura meio de zesto, meio da casca da laranja. Então, a pimenta também desapareceu, então ele está se mostrando um charuto que tem um equilíbrio muito legal de sabores. Nada predomina demais, essa terra não é aquela terra abusiva que até seca às vezes a boca da gente e pesa. Ele é um charuto que está ali com o body de médio para full, mas ele deixa o nosso palato limpo, ele permite que a gente sinta todos os sabores e sabores diferentes, sabores que chegam e desaparecem. Isso é uma complexidade, isso é um equilíbrio não muito comum de se encontrar em todos os charutos, só mesmo os charutos mais especiais, charutos mais bem cuidados que apresentam esse tipo de, oferecem esse tipo de perfil de sabores para a gente. Eu estou terminando aqui o segundo terço do charuto e ele é um charuto longo, um charuto grande e eu acredito que eu estou com mais de uma hora e meia fumando e esse charuto vai dar perto de duas horas o tempo de fumada dele. Eu imaginei que a partir desse ponto aqui, já passei de onde estava a Benda, ele já está com um ring gauge de 54, 56, eu imaginei que a fumada não exigiria aquele segundo paf, mas continua exigindo. Está mais fácil, eu não estou precisando de puxar tão intensamente para ter a quantidade de fumaça que eu desejo, mas ele ainda continua pedindo duas puxadas. esse charuto, gente, ele é um charuto de fabricação muito limitada, não é uma edição especial, ele é fabricado todos os anos, mas a quantidade de caixas feitas é muito pequena e a distribuição é muito limitada também, ela restreita algumas lojas, raramente ele acrescenta alguma loja dentro da lista de tabacarias que recebem esse blend anualmente, mas como eu disse, ele não é uma edição especial, é uma edição só em pequenas quantidades, ele tenta manter a qualidade sem entrar numa onda de fazer vários, fazer mais charutos todo o ano. E lembrando aquela história dele com a grande loja, a grande cadeia de supermercados da Flórida. Eles mantêm um stock de três anos do wrapper, porque o wrapper é a folha que eles não plantam, a única folha desse blend que não é plantada na estância Flor de Paula. As outras, ele planta por lá mesmo, ele tem um estoque, ele sabe o estoque que ele tem. Por garantia, ele mantém esses três anos de estoque do wrapper. Agora, ele não usa todas as folhas do wrapper que ele tem em estoque, porque ele faz questão de só usar as folhas que têm a mesma coloração da versão original. Então, mais uma vez, o cuidado, toda a técnica, todo o apuro da La Flor Dominicana na fabricação desse blend, que é, sem dúvida nenhuma, o blend mais importante, o blend número 1 da empresa, o cartão de visitas da empresa é o Andaluzian Blue. Ele, esse blend foi eleito o número 1 da Cigarra Aficionado em 2016. Tem um vídeo no YouTube do Lito Gomes em que ele conta para o editor da revista, vocês podem procurar lá, deve estar no canal da Cigarra Aficionado, como foi o momento em que ele recebeu a notícia da premiação do Andaluzian Blue. Desculpa. Do Andaluzian Blue. Segundo ele, no dia de tornar público qual era o charuto número 1, a esposa dele ligou uma hora antes do horário marcado para o anúncio e disse, olha, eu tenho uma intuição que o nosso charuto vai ser o número 1. de alguma forma ele já sabia que ele estava concorrendo e tudo e aí ele falou, vamos deixar para lá, eu estou trabalhando, eu tenho o que fazer, eu não quero ficar preocupado com isso. Se tiver que ser, vai ser e pronto. E aí ele tentou se desligar daquilo, mas ficou pensando e tudo. Aí no horário de lançamento, cinco minutos depois do horário de anúncio do número 1, o telefone dele tocou, ele olhou para o telefone, viu que era a esposa ligando e viu o horário. Ele falou, bom, provavelmente ela está me dando uma bela notícia. Atendeu, confirmou que ele era o número 1, festejaram e tudo mais, ele foi para a fábrica, ele já estava, ele saiu do escritório, foi para a área onde ficam os funcionários, informou para todo mundo, houve uma celebração muito grande, compraram cerveja, fizeram uma festa e ele ficou ali um pouco e aí ele se retirou, foi para o escritório dele, fechou a porta e segundo ele, chorou copiosamente. Ele se sentiu consagrado, se sentiu reconhecido pelo trabalho dele, principalmente que esse prêmio daria para ele condição de desenvolver ainda mais aquela linguagem de charutos, ir ainda além do ponto que ele se encontrava naquele momento, porque ele poderia continuar a busca dele para atingir os sabores, atingir a complexidade, atingir a qualidade que ele sempre buscou. Eu acho bacana essa história e um cara assim, nesse meio tão competitivo e tão pesado dos business, dos negócios, ele assumiu publicamente que ele chorou copiosamente quando ele recebeu essa notícia da premiação do charuto dele. Esse charuto, com essa queima super lenta que ele tem, vai dar aí duas horas de fumada, mais ou menos, eu estou agora começando o terceiro terço, ele tem uma característica dessa fumada ser tão longa, ela se refere às folhas do binder e do wrapper, que são folhas muito espessas, são folhas que têm uma razão de queima muito lenta e isso dá essa fumada longa e essa queima muito concentrada numa pequena área é onde se extraem muito os sabores da folha. Por isso, esse bóre mais alto e essa oleosidade toda que a gente conta e os sabores marcantes. Mas, por outro lado, e aí entra aquela história da complexidade, ele deixa o palato limpo, ele não é pesado, ele não carrega no nosso palato. Pode, por ser uma fumada muito longa, poderia ser uma fumada enjoativa, uma fumada que deixasse a gente saturado com os sabores. E isso não acontece de maneira nenhuma. Uma outra razão para essa fumada ser longa e ter essas características todas é o formato do charuto. Ele é quase uma pirâmide também, um cone, ele é funila. E isso é causado pelo molde que ele usa. Eu disse no início, eu mencionei esse molde. A história do molde também é interessante que ele estava na Bélgica, no escritório de uma pessoa ligada também ao charuto lá na Bélgica. E eles estavam conversando e aí ele, o cara que estava recebendo ele teve que sair do escritório por algum problema e ele ficou olhando o que ele tinha no escritório e ele viu um molde lá interessante, velho, diferente, tipo esse aqui. E olhou, era exatamente o molde desse formato. Ele tirou várias fotos, não contou para o cara, foi para, quando ele voltou para a fábrica, eles processaram aquelas imagens, chamaram o fabricante de molde e o fabricante fez para ele o molde exatamente nesse formato aqui e que ele usa. Depois ele contou para o cara, o cara se divertiu muito, falou que ia cobrar royalties dele e tudo mais, mas ficou por isso mesmo, ficou ali na amizade, na brincadeira, mas sem esse molde, certamente, o charuto não teria essa performance e não teria, principalmente, esse aspecto visual tão bonito que ele tem. E aí, mais uma vez, a qualidade, a visão de uma pessoa que faz o que faz, exerce a sua profissão com afinco, com determinação, com vontade de fazer bem feito. Isso acaba desaguando num bom produto, num produto final que é de qualidade superior. Eu acho isso impecável, isso é que é bom você fumar um charuto que tem essa preocupação, todo esse trabalho, toda essa dedicação de quem o fez. Uma outra consequência desse molde, do uso desse molde, foi um processo de aprendizagem dentro da fábrica. Segundo o Lito Gomes, ele teve que encontrar os enroladores mais aptos a fazerem esse tipo de charuto, que tivesse esse pé mais largo, a cabeça mais fina e, além de tudo, a ponta em torpeio. E isso, segundo ele, foi um processo lento e tudo mais. E, além de ter que encontrar os enroladores certos, ele teve também que alterar ou incrementar, acho que seria a palavra mais adequada, o controle de qualidade da empresa. Eles tiveram que desenvolver ali um critério mais rigoroso para que eles chegassem no padrão correto e, trabalhando junto com os enroladores, atingirem esse novo patamar para a qualidade da fabricação do charuto. Mas, para eles, não deve ter sido tão difícil assim, porque eles têm, na história deles, anterior a esse blend aqui, a fabricação de um tipo de formato chamado de tissel, que é formão, que o charuto vem normalmente, um parejo, e, no final, no último terço, ele afina bastante, ele fica quase que um retângulo achatado. E esse charuto, ele pode, para abrir, você pode simplesmente apertar na cabeça e o cap se solta, ou você pode furar em cima, embaixo, ou só cortar. Tem várias opções, mas já é uma característica da La Flore Dominicana que tem esses formatos um pouco diferentes. Esse tissel, certamente, é motivo para um outro review no futuro. Mas, e uma outra coisa também que eu gostei muito desse formato, é que, apesar de ter o ringage de 64 no pé, ele não é aquela fumada cheia de ar, vazia, que me incomoda muito. Quem chega para o canal há mais tempo sabe que eu gosto de ringages menores, mas nesse caso o ringage maior não trouxe nada de desconforto para mim. Esse double puff que eu estou dando eu não considero um desconforto porque isso acontece até em charutos robustos, de ringage de 50, 48, coisas do gênero. Então não é nenhum grande problema de jeito nenhum. E eu estou agora dando puxadas menos intensas. Então ele exige técnicas diferentes no começo da técnica usada no final do charuto. E em termos de sabor, ele continua com a madeira agora sendo totalmente o sabor que domina, mas uma madeira viva, ácida, bem com aquele óleo que eu citei no início da fumada, que eu sentia no draw. Continuo sentindo agora o finish está mais terroso, então um pouco mais pesado, mas continua ainda com uma leveza inesperada até para a intensidade dos sabores. É uma combinação muito legal. Ele está bem frio ainda, está ficando um pouco esponjoso, mas não está esquentando, nem o charuto, e muito menos a fumaça. então a construção está se mostrando realmente uma construção impecável. Esse charuto, o que eu achei dele durante todo a fumada, foi que ele domina muito bem aqueles seis critérios que todo fabricante de charutos toma cuidado quando está fazendo o charuto. E a gente, como fumante, se puder percebê-los, a gente consegue entender a ideia do blender. E esses, faz tempo que eu não falo desses termos, desses seis itens que compõem a ideia de um blender, acho que é uma boa oportunidade para falar deles agora, que são sabor, aroma, strength, complexidade, equilíbrio e o finish. Esse cigarro, ele navega por todos esses elementos de uma forma muito, domina muito bem esses elementos. A gente tem uma grande complexidade, tem um equilíbrio constante, mesmo agora no final, a madeira é o sabor mais intenso, mais perceptível, mas ele está em equilíbrio, ele está levemente acima dos outros. O finish também tem uma terra que eu disse, mas não é aquela terra pesada, aquela terra que mata o sabor do draw. A terra se torna preponderante, não elimina os sabores anteriores a ela. E isso é o equilíbrio, a complexidade, aroma, sabor, não tem nem o que falar. E o finish também é um finish longo, é um finish que a gente leva com a gente até o draw seguinte. É um charuto que realmente, para mim, ele é a realização daquela ideia que da diversidade pode vir qualidade, sim. E essa diversidade gerando qualidade é a grande característica dos charutos não cubanos. É o que a gente tem de melhor dessa variedade de fumos, dessa variedade de opções e possibilidades que um blender capacitado é capaz de manusear, de brincar e nos oferecer belos blends como Andalusia e Andu. Esse é um charuto que vale muito a pena. Eu vou terminar de fumá-lo aqui e eu volto já já com as últimas considerações de sabor, mas eu não acredito que vai mudar nem nada não, mas eu quero fumar um pouco mais e terminar bem no final do charuto. Eu dei uns quatro ou cinco draws desde do momento que eu desliguei a câmera e agora ele estava com uma cinza grande até, mas eu fui colocado no cinzeiro, a cinza caiu e eu queria tirar uma foto para mostrar a performance dele até o final. Foi uma performance super legal, já está esquentando até um pouco e os sabores não mudaram para aquilo mesmo. Eu acredito que se eu fumar mais, eu vou perder todo esse sabor aqui, eu vou ficar com um sabor mais agressivo, aquele sabor típico do quem fuma até o finalzinho do charuto sabe qual que é. Eu quero evitar ficar com esse sabor no final, então vamos deixar ele aqui no cinzeiro que ele tem uma morte digna, né? E foi uma belíssima fumada, um belo blend que como eu disse mostra todas as opções dos charutos não cubanos, dos charutos que levam fumos de diversos países, diversas origens, diversos processamentos, e o mundo dos não cubanos nos oferecem isso ainda bem. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de deixar o like se gostaram, compartilhar o vídeo e assinar o canal também. Vamos ver se a gente consegue nos encontrar no próximo sábado e até lá eu espero que todos fumem bem. tchau, valeu!